Começando aqui, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio, eu vim da Faculdade de Marília de Medicina, fiz oftalmologia lá, me formei em Uberaba, na Federal do Triângulo Mineiro, e agora estou aqui no primeiro ano da retina clínica e fui incumbido de falar das drusas, seus tipos e os diagnósticos diferenciais. Aqui é um índice, só para a gente depois poder utilizar esse material aqui e buscar nele diretamente os conteúdos que a gente tiver necessidade de revisar, vou fazer uma introdução, falar um pouquinho da biogênese e dos tipos das drusas, e depois tentar caracterizar cada um dos depósitos subclínicos, clínicos e as suas correlações aí, tanto com as patologias oculares, quanto com as sistêmicas. Então, acho que para iniciar a abordagem, é interessante a gente falar do que são as drusas, lembrar que elas frequentemente são abordadas no contexto da DMRI, mas que elas podem estar associadas, são consequências de um envelhecimento normal, e além disso também podem aparecer aí como manifestação de outras doenças sistêmicas, doenças do olho que não a DMRI, e por isso o estudo detalhado delas é muito relevante. Basicamente, assim, de forma bem genérica, elas são definidas como acúmulos de material extracellular imediatamente abaixo do EPR, e o processo biológico, bioquímico, associado à sua gênese, ele é multifatorial, bastante complexo, e ele é influenciado aí pelos fatores genéticos e ambientais, provocando, provocando então aí a progressão, a formação e a progressão das drusas dentro de cada doença. Então, vou classificar um pouquinho aí, assim, as drusas com relação ao seu tamanho, né, que é o que a gente encontra nos materiais, então elas podem ser classificadas entre pequenas, médias e grandes, de acordo com esses valores, de 63 micrômetros menor do que 63 são as pequenas, entre 63 e 125 são as médias, grandes as maiores que 125, a gente também pode classificar quanto à localização, né, e aí a gente pode classificar um eixo XY como também um eixo Z, né, então a gente falaria em drusas maculares, foveais ou periféricas, né, também dá pra gente falar das drusas verdadeiras, das pseudodrusas, né, mudando o eixo de avaliação, isso é um pouco genérico, né, e por isso que a gente tem que conhecer cada um deles e as doenças que eles se associam. Forma e aparência, tem drusas duras, tem drusas moles, tem as drusas cuticulares, pseudodrusas reticulares, nós vamos abordar mais pra frente cada uma delas, mas vamos relembrar alguns conceitos da DMRI, né, que é talvez a mais importante delas, né, é uma das principais causas de cegueira nos países desenvolvidos, em indivíduos com mais de 50 anos, é uma condição degenerativa irreversível da retina central, né, que se apresenta basicamente, clinicamente, né, de duas formas, a manifestação seca e a úmida, né, que agora estão mudando de nome, como não neovascular e neovascular, e a porcentagem, né, que elas representam, né, da prevalência aí, então, a não neovascular 90%, em média, e a forma neovascular 10%, né, mas essa proporção se inverte quando a gente fala da taxa de, da prevalência de cegueira relacionada à DMRI, né. Os fatores de risco para DMRI, então, a idade é um fator de risco importante, está no nome da doença, né, o sexo feminino, obesidade, hipertensão e tabajú se relacionam aí com a oxidação, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Hipermetropia é um fator de risco até que é incomum da gente ouvir eles nas discussões, mas se encontra em alguns materiais. E eles, claro, é um pouquinho questionável, né, e a genética que a gente comentou, que é fundamental e cada vez sabe um pouquinho mais sobre o envolvimento delas. Existe um estudo clássico, o Aredes, que fez uma classificação que a gente escuta muito, ainda usa bastante, né, mas existem algumas outras mais atuais, mas a gente ainda usa elas, tem muitos serviços usando. Então, ele classificou em categorias 1, 2, 3 e 4, né, de acordo com a presença e com a aparência dessas drusas, né. Então, a categoria 1, né, ausência de drusas ou então pequenas drusas duras, né, em número pequeno aí, tem os materiais falando 15, né, a academia americana encontrou esse número. Categoria 2 seria a DMRI inicial, né, que aí você já tem, assim, a extrapolação desse número, né, então são múltiplas pequenas drusas, ou então drusas médias associadas ou não a alterações pigmentares. E a DMRI intermediária, que é a categoria 3, aí você já vai ter várias drusas médias, que são então uma drusa grande, e se tiver a atrofia geográfica, ela não afeta o centro da fóvea, podendo acometer um ou ambos os olhos. Por fim, a categoria 4, que é a DMRI avançada, é aquela que tem a presença de neovascularização, ou então a atrofia geográfica envolvendo já o centro da fóvea de pelo menos um dos olhos. Aqui é um esqueminha, né, para a gente poder visualizar aonde as drusas estão aí localizadas, né, ali abaixo do EPR, entre a membrana colágena da BRU ali e a membrana basal do EPR. E eu achei interessante esse esqueminha, porque às vezes, quando a gente está começando a estudar isso, fica muito vago, né, a gente não consegue visualizar. E ele traz, então, aí os três tipos, né, de DMRI, né, lembrando que a categoria 1, lá, é sem DMRI. E isso é legal para a gente depois revisar, quem tiver dúvida, eu posso passar também os espaços. Aqui é uma imagem de retinografia, que é exatamente, então, aqui à esquerda, a gente vê múltiplas drusas duras, né, na região ali da fóvea, da parafóvea. A direita superior, a gente já tem drusas médias, algumas drusas até que a gente parece ali confluir, né, umas drusas moles, então, uma DMRI intermediária. E a do canto direito inferior, aqui, a gente vê a atrofia geográfica, né, essa atrofia do EPR. E a partir dessa classificação, então, o pessoal conseguiu estabelecer uma tabela de risco de progressão, né, determinando também, aí, com base em duas características aí de fundoscópicas, né, a presença de drusas grandes e as alterações pigmentares. Como são dois olhos que a gente avalia, né, a gente vai avaliar nos dois olhos cada uma dessas alterações. Então, por exemplo, é um paciente que tem um olho só com drusa grande, ele faz um ponto, pontuou um, né, então tem 5% de risco de desenvolver a DMRI avançada, da doença progredir. Se ele tiver, por exemplo, alteração pigmentar nos dois olhos, e um deles tem drusa grande, pontuou 3, 25% de risco. E assim por diante, né, pra gente poder, pelo menos, ter uma... predizer o risco e, assim, determinar qual vai ser o acompanhamento, né. De todo modo, né, pra gente acompanhar, o que a gente pode fazer é tratar os fatores de risco, principalmente, na verdade, somente aqueles que são modificáveis, né, tabagismo, obesidade, hipertensão. Então, né, a tela de ânsito, deve lembrar que é monocular, né, pra gente orientar o paciente a fazer o autoexame e procurar em caso de alteração, né. A minha mãe tem DMRI, tem que tomar cuidado, que fica te ligando toda hora, né, com medo. Então, eu aprendi com ela que a gente não pode também alarmar demais. E, a partir disso, né, a gente consegue determinar qual é o paciente que merece, né, uma suplementação vitamínica, que foi aquilo que o Aredes II trouxe pra nós de resultado, né. Ele analisou que em 5 anos você tem uma redução da evolução para formas graves, né, 25% quase, e que reduz a perda moderada de visão a 20%. Você vai propor essa suplementação para aqueles que têm a DMRI intermediária em um ou ambos os olhos, ou então que têm a DMRI avançada em pelo menos um dos olhos. Vamos falar da biogênese das drusas. Então, eu comentei lá atrás, né, um mecanismo muito complexo, multifatorial, com alguns agentes envolvidos aí, muitos não completamente elucidados, né, que, no final das contas, levam à disfunção e atrofia do EPR. Os fatores genéticos envolvidos, a gente vai pincelar alguns deles aqui, né, e boa parte deles está relacionada com a ativação das leis inflamatórias do sistema complemento e também, né, na perpetuação dessa resposta por longos períodos, né. Outro componente, né, dessa biogênese é a disfunção mitocondrial, que, de certa forma, vai tirar, né, vai reduzir mecanismos de proteção das células e, finalmente, facilitar a apoptose, né, dessas células. A membrana de BRU também participa, né, uma diminuição da condutividade hidráulica delas com envelhecimento permite o acúmulo de lipoproteínas, né, entre a lâmina elástica e a membrana colágena interna. O conceito de lipid wall é a oxidação dessas lipoproteínas que se acumularam, gerando intermediários tóxicos, né, que, com a ativação da cascata inflamatória, após a exposição desses intermediários, vai também conduzir para apoptose, né. Aqui, é importante lembrar que os cones possuem mais colesterol, né, que os bastonetes, é por isso que é mais comum, né, essa predileção das drusas, a gente encontrar elas lá na fora e na marco, ali, onde tem mais cones. Encontrei também alguns trabalhos falando sobre o acúmulo de ferro, né, na membrana de BRU, no EPR, nos melanossomos da coroide, né, e ainda sobre as esferas de droxapatita revestidas por fator HB complemento, por vitronectina, proteína beta-amiloide e colesterol. Então, é bem complexo, né, aqui a gente tem um desenho esquemático, né, que tem que trazer praticamente quase todos esses mecanismos desenvolvidos. É uma biologia celular muito completa, né, e que precisa de tempo para a gente assimilar, né, para poder ter domínio de todas, sendo que, né, existem alguns pontos-chave aí que estão propondo, né, intervenções, medicamentos, né, que, se Deus quiser, vai aparecer algo aí bem promissor. Vamos falar, então, agora sobre os depósitos subclínicos, né, o depósito subclínico que eu escolhi para começar falando é aquele que está interno à membrana basal DPR, né, ele é também chamado de depósito laminar basal, composto por fibras colagens, aí, de espaçamento longo, né, ele inicialmente é invisível ao famoscopia, ao invés do que ele se acumula, ele começa a gerar aí um destacamento dessa membrana basal, podendo fazer até alguns descolamentos microscópicos da DPR, né, ele parte do envelhecimento habitual, é uma resposta ao estrazo oxidativo genérica, mas eu encontrei um artigo que comenta, né, sobre a relação desse tipo de depósito laminar com as formas oxidativas da DMRI, e, então, ele, eu começo falando que ele é a parte do envelhecimento habitual, mas ele tem uma relação forte com a forma avançada neoplascular. Também pode estar presente em outras desordens, né, o fósforo, a brusa dominante, né, a degeneração da retina de misto tardio, aqui a gente tem umas imagens desses sermáticos diferenciais e vê que parece mesmo, né, você vê a reforção de DPR, você vê mobilização de pigmento, você vê um outro depósito, então, existe sim o risco, né, da gente se confundir. O próximo é o externo, depósito do clínico externo membrana basal DPR, esse aqui já se relaciona bastante com essas grusas, né, o depósito luminar basal, então, é uma coleção difusa de deobris membranosos, né, que fica, então, com a intramembrana basal DPR e a camada colagem interna da BRU, composto por aquelas partículas de lipoproteínas que a gente comentou, né, e à medida que elas se acumulam, elas vão dar origem às grusas, principalmente, né, se relacionar com as grusas moles, mas também as grusas duras podem partir daí, dependendo da direção que elas progridem, né. O depósito do clínico interno, a membrana apical DPR, já vai ser um precursor aí das pseudodrusas, né, ou então daqueles depósitos que fica interno ao EPR mesmo, né, que não tá nem acima e nem abaixo, né. Ele é um fruto de extrusão apical desse material com composição diferente dos segmentos externos dos fotorreceptores que pode seguir essa via. Então, resumindo, né, esses depósitos são uma resposta do nosso EPR, da nossa BRU, ao estresse, né, e basicamente se divide entre o laminar e o linear. Esse linear pode se associar tanto às grusas duras quanto às moles, dependendo do direcionamento que ele tome aonde ele vai acometer. Aqui a gente tem um esqueminha, um desenho que mostra onde que esses depósitos vão se concentrar, né, e gerar a formação aí das drusas, do descolamento de EPR, né. Então, o desenho C ali é o fim dessa história, né, dessa evolução. Agora, os depósitos detectáveis clinicamente, eu queria começar falando daqueles relacionados à DMRI, tem uma classificação nova que subiu um pouquinho ali aos mais de 55 anos dos pacientes, né, e que traz aquilo que eu tava tanto discutindo no ambulatório outro dia com o ZR2, que as drusas pequenas, né, já vêm sendo consideradas como normais do envelhecimento, mesmo que mais numerosas, do que a DT15, né, você não passa a não considerar como sendo uma DMRI inicial, e que as drusas intermediárias sem alteração pigmentar, que caracterizaria, então, a DMRI inicial. As drusas grandes, né, ou, então, alterações pigmentares associadas às drusas intermediárias, é que caracterizaria o DMRI intermediário. E, por fim, a DMRI tardia avançada é a neovascular ou com atrofia geográfica, não importando aqui se ela tá foveal ou não, né. E aí, também, a partir disso, né, é importante a gente tentar estabelecer um risco de progressão, né, em cinco anos. e aí aparecem as alterações pigmentares como um dos mais importantes fatores, né. Se a gente olhar esse slide, a gente vai ver que o tamanho também é muito importante, mas se a gente comparar um lado com o outro, né, você vai olhar aqui drusas grandes em ambos os olhos sem alterações pigmentares você tem um risco de 13%, né, de progredir pra DMRI avançada em cinco anos. mas associado a alterações pigmentares esse risco vai pra 47,3, né, quase próximo ali de 50%. Então, assim, isso daí é uma diferença brutal, né, que a gente nota só de ter alterações pigmentares. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos tipos e eu tentei trazer algumas imagens pra gente visualizar melhor cada uma delas. Então, vamos começar pelas drusas duras. As drusas duras na ritmografia colorida, tá ruim a imagem aqui, né, tem umas miudinhas aí, bem pequenininhas. Elas são pequenas, menores que 63 micrômetros, como a gente começou a falar. Elas têm uma prevalência de 93,6% das pessoas entre 43 e 86 anos. São drusas de bordes bem definidos, branco e amarelado, né, ficam abaixo do TPR, e é o único que a gente considera consequência normal do envelhecimento, apesar de também se encontrar aí associado à DMRI. A histologia, né, é um material hialino, homogêneo, de bordes demarcados, possui uma aparência amorfa, eusinofílica, né, tem uma tendência a se classificar, né, e as centrais costumam se associar também aos depósitos laminares, né, e estruturas heterogêneas com mais proteína amiloide. A sua composição, então, tem a proteína amiloide, protrombina, vitronectina, C3, C5, C9. Ao ACT, aqui a gente tem algumas, algumas drusas bem pequenininhas, que é até difícil de a gente ver, e umas um pouquinho maiores aí, né, e muitas vezes, quando elas são bem pequenas, são mais fáceis de serem visualizadas até na retiografia colorida, tá, são esses pequenos depósitos do EPR. A auto-fluorescência, elas podem, elas são, o centro dela são mais, é hipo-alto-fluorescente, em relação aos bordes, né, e a angio-fluorescenografia, ela tem uma moderada hiper-fluorescência, que correlaciona-se, então, com a composição, quanto mais fosfolipídio, mais fluorescência. As drusas moles são estruturas de bordes menos definidas, tem uma tendência a se coalescer, elas se concentram no polo posterior, preferencialmente, né, usualmente, por ser grandes, então, né, maior que 125 milímetros, e o seu centro branco-amarelado, né, a histologia são montes baixos, né, conectados por depósitos lineares, não é, compostos por membranosos, de lipoproteína, colesterol esterificado, lipídios neutros, né, e ela gera, então, a separação da membrana basal do ETI e da colagem interna da BRU, que, então, geraria aí um, facilitaria, né, a penetração de neovasos nesse plano de pulvagem que ela faz, por isso que ela se associa aí a uma taxa, a uma progressão da DMRI e a neovascularização. A OCT, ele tem esse perfil de monte, né, que é o DOM-shaped, que gera elevação do EPR, não é uma elevação moderadamente hiperrefletiva, a espessura dela não necessariamente se relaciona com o aspecto da retinografia colorida. A alta fluorescência, os limites são hiperalto, né, comparado com a porção central delas e a anjo-fluorescinografia, elas também têm uma hiperfluorescência tardia que pode variar. Esse tipo aqui as ruzas cuticulares são curiosas porque, com certeza, eu já classifiquei várias delas como ruzas duras, né, são numerosas, geralmente mais de 50, de pequeno tamanho, entre 25 e 75 mil quilômetros, elas acometem mácula e periferia, muitas vezes são invisíveis na periferia antes, né, e, como eu comentei, facilmente confundidas com as ruzas duras, né, elas podem, por ser muito numerosas, coalescer e também, assim, na retinografia colorida principalmente, se assemelhar com as ruzas moles. A histologia são obrigados celulares também de carboidratos, proteínas e lipídios, localização entre lâmina basal, ADPR e colagem interna e ela tem uma forte associação com as variantes, né, do fator H do complemento e do fator I. A OCT, ela tem um perfil para o lado, moderada hiperrefletividade, o diâmetro basal possui geralmente, né, as mesmas medidas da sua altura e por ser numerosas e muito próximas, elas conferem um aspecto de serra denteada, tá, e elas também se relacionam com a DMRI, tá, e ela também tem uma associação forte com neovascularização, chega a ser mais do que um terço dos casos relacionados à neovascularização. A autofluorescência são identificadas como pequenos pontos hipo-autofluorescentes e a angioflúor, ela tem um aspecto clássico, que é o aspecto em céu estrelado, né, com inúmeros depósitos hiperfluorescentes. Essa hiperfluorescência dos ápices provavelmente é por erosão do EPR, consequentemente um defeito em janela. as drusas calcificadas são depósitos de esférolas de hidroxapatita em todos os tipos de depósito, né, eu falei lá atrás que todas as drusas têm associação com essas esférolas de hidroxapatita, né, e por isso todas têm uma tendência no seu, vamos dizer assim, no final da vida delas de se calcificar, né, a OCT a gente observa uma hiperrefletividade interna heterogênea, né, podendo, então, ter o interior com áreas hipo e áreas hiperinfletivas. A classificação é como se fosse um estágio evolutivo, né, do ciclo da vida dessas drusas, e quanto mais crônica, maior o depósito de cálcio. As pseudrusas reticulares é importante a gente conhecê-las, né, eu, outro dia, pegue um caso com o doutor, né, um caso curioso de hemato, a gente vai comentar mais tarde, que me pegou na curva, eu estava dizendo que era drusa e era pseudodrusa. Primeiramente, descritas em 1990, como lesões de diâmetro variável, né, em torno de 100 micrômetros, que não apresentam hiperfluorescência ao agerente. Em 2009, elas foram renomeadas como doença macular reticular, em 2010 surgiu um termo que veio para ficar, que são os depósitos trusenoides subretinianos. Então, aqui a gente já tem uma noção de onde eles vão se situar, né, qual a topografia deles. Então, ficou esses dois termos, né, o termo de pseudruso reticular, que alguns gostam de usar alterações relacionadas para o envelhecimento ou então para a DMRI e separar. Se for falar de outros depósitos, né, em outras patologias, aí chamar de depósitos trusenoides subretinianos. Então, tem as pseudrusas reticulares e depósitos trusenoides subretinianos, é a mesma coisa. A retinografia colorida, então, eles estão ali, geralmente, na parte superior da mácula, né, são algo mais azulados para o que sabe que as grusas moles. é difícil, é sutil fazer essa diferenciação, né, e eles têm uma aparência irregular, um pouco mais sinusoidal, às vezes podem formar um anel, né, e a distribuição randômica e comumente não aparecem alterações pigmentares. A histologia também são deprises membranosos, organizados esféricos subretinianos, eles se concentram ali onde tem fotorreceptores, né, e preferem, como eu comentei, a região perifovial superior. E aí, tem alguns autores sugerindo, né, que ela siga um padrão lobular da vasculatura da coroide e possam estar relacionadas com ausências ou com os pequenos vasos da corocapilar. corocapilar. Mas isso não está ainda bem estabelecido. Elas têm uma classificação, que foi feito em 2012, que determina estágios evolutivos dela, né, a partir do OCT. Então, o estágio 1 seriam pseudodrusas definidas aí como material granular entre o EPR em segmentos internos e externos fotorreceptores. O estágio 2 é que esse material vai se acumulando mais e começa a alterar o contorno da elipsóide. O estágio 3 esses materiais começam a ser um aspecto cônico e já gerando descontinuidade da elipsóide. O estágio 4 é quando você já vê uma reabsorção deles, né, e eles já não estão mais lá, você só vê a silhueta deles. A autofluorescência são hipoautofluorescências, por conta da localização, como estão acima do EPR, eles vão fazer um bloqueio ali, um efeito de máscara, né, e isso sugere até que a composição deles não venha dos fotorreceptores, porque provavelmente eles seriam hiperaltos se assim fosse. A angioflúor e hipofluorescência também. A avaliação multimodal com focal com laser, você, o infrared é o melhor exame para identificar, acho que tem aqui atrás que tem, cadê, que tem a sensibilidade, aqui, 95% de sensibilidade para identificar as pseudodrusas. o near infrared também é excelente, né, e o aspecto é de lesões hiporrefletivas com fundo levemente hiperrefletivo, e às vezes a gente pode encontrar essa lesão em algo com um anel de centro exorrefletivo, né, por conta da interrupção do elipsoide. Drusas fantasmas é o final da linha, né, das drusas nores, que tem um halo hiperrefletivo associado à atrofia geográfica. Vamos falar um pouco, então, agora de outras patologias, que não a DMRI. Vamos falar de condições, então, hereditárias relacionadas ao ciclo do retinoide. A gente tem como uma causa adquirida a deficiência de vitamina A, seja por falta de ingesta ou uma absorção, né, as mutações do ABCA4, né, que vai se relacionar com a doença de Stargate, as mutações do LRAT, que vai também associada com a esterificação de todo transretinol em todo transretinio extra, e aí se associa com a maior ósseis conjunta de Lebre, né, tem o GNRPE65, que também participa desse ciclo, né, e promove a regeneração do 11-cisretinóide por duas vias, e quando tem alguma variante, a gente encontra depósitos drusenóides subretinianos. Aqui é um esquema, né, com asterisco, aí tem esses pontos, né, de fragilidade da via, onde as mutações acabam gerando depósito, né, o RTE, o LRT, o ABCA4. Aqui é uma tabelinha que eu tirei dentro do trabalho que mostra o gene, né, e a doença associada, e por fim, qual o tipo de depósito, né, então o ABCA4, lá de Starwood, ele fala dos flex hiperaltofluorescentes, né, do LRT, fala da morose conjunta de Leber, e aí ele chama de White Dots, né, do RPM-A5, também é uma morose conjunta de Leber, o RLDP1, a distrofia de Botnia, né, a gente vai falar um pouquinho mais delas lá na frente. Então, a doença de Starwood, uma doença genética, atossônica recessiva, né, o gene é o ABCA4, comente indivíduos jovens até a terceira década, né, geralmente tem mais jovens do que isso, o diagnóstico diferencial por gerar uma macropatia em alvo é como a macropatia por cloroquina ou então distrofia de cone qualquer, a apresentação desses depósitos em forma de flex, né, eles têm essa característica de ser pisciforme e podem, eles têm uma distribuição centrífuga, né, eles vão expandindo, né, até que adquirem o aspecto de fundos flavio-imaculados, ao AGF é clássico, a gente vê em prova o CBO, por exemplo, essa característica do silêncio coróide, por conta da lipofluxina que se acumula fazendo um bloqueio da fluorescência, né, e aí para o alto fluorescência central, por conta da atrofia do EPR também é clássico, né, e os flex por si são hiper alto fluorescente e hiper fluorescente também, que é uma imagem que a gente consegue ver a etnografia colorida, a progressão, né, desses flex, como eles vão produzindo de forma centrífuga e como que fica hipo alto fluorescente aonde tem a atrofia do PR. Amorose congênita de Leber também é uma condição autossômica recessiva, né, o gene é o RP65, esse alelo CEP290 está relacionado com 30% desses casos de amorose congênita de Leber, a acudade visual é variável, né, podendo a gente encontrar esse paciente até com uma visão razoável a percepção luminosa somente. Clinicamente, eles vão apresentar fotofobia, tem aquele reflexo áculo digital, a fuliscopia, a gente vai encontrar muitas alterações pigmentares e a OCT, a atrofia da retina externa e EPR, né, o EG extinto também é uma característica de provas que a gente sempre tem que lembrar, isso aí sempre cai. Tem aquela a inequidade que é a terapia gênica, ele costui a injeção subretinante de adenovírus mantendo o gene sem modificação, né, essa daqui é uma imagem da neurose, né, assim, tem mais alterações pigmentares do que depósitos, eu sinceramente não vejo depósitos, mas foi a melhor imagem que eu encontrei para a gente poder ter aí no nosso banco de dados na tela da mente. A distrofia de Botner também, mais uma autossomita excessiva, o gene RDPL1, né, a manifestação de segredo natura na infância, o retinite de contato álbicins com degeneração macular, OCT, depósitos de trisenoides sobre retinientes. A maioria, né, quando a gente sai da DNRI, a maioria é depósitos de trisenoides sobre retinientes. Se for para chutar, eu chutaria SDB. Aqui, então, uma imagem, né, da distrofia de Botner, a gente vê uma, ali em cima, nos primeiros dois painéis, uma imagem de grande angular, depois uma retinografia comum, né, ou OCT, e aí, assim, você vê que é bem sutil, né, são os depósitos sutis, mas que a retinografia, eles são bem marcados. A evolução, que é essa atrofia extensa aí do EPR, da retina. Drusa familiar benigna, também, a condição genética, o gene PLA2G5, pontos hiperfluorescentes, né, tanto como na anterior, agora, né, na distrofia de Botner, e o OCT, depósitos de subretinianos. Olha como lembra o aspecto, né, da autofluorescência, também, da retinografia, né, e ao OCT, é difícil a gente diferenciar, né, os depósitos subretinianos ali, não dá pra mostrar, né, com a setinha, mas... As drusas dominantes, né, também conhecida como Downing Honeycomb, Hetinodystrophy, ou Malachia Leventines, apresenta-se com pontos hiperfluorescentes precoces, a antifluor, né, semelhante às drusas cuticulares, semelhante àquele padrão de Sesterlato, e ao OCT, depósitos de os drusenóides subretinianos, ou, então, as drusas cuticulares. Aqui nessa imagem, não tá tão parecido com o céu estrelado ali, né, a gente não vê muitos depósitos, estão mais concentrados na mar, na região da flora, uma atrofia extensa, de PR, mas a gente consegue ver aquele padrão aqui nesse painel, depois do F, né, do OCT, aquele aspecto de serra denteada, fazendo aquele aspecto de, como é que eles falam, de... código de barras da coroide, né? A distrofia de Sorsby é a primeira e autossômica dominante, o gênio envolvido é o TINP3, ela é sintomática a partir da terceira década, né, ela se apresenta com perda da visão central, precisa de planictalopia, e o tipo de depósito são as pseudo-druzes articulares, que é os depósitos intrusionais de serra denteada. Então, aqui, algumas imagens da estrofia de Sorsby, a gente vê depósitos aí que lembram também as druzes particulares, mas são depósitos intrusionais de serra denteada. A degeneração da retina de início tardia, a próxima, a segunda e autossômica dominante que a gente falou, é uma distrofia de Bostonetti, que se inicia entre a quinta e sexta década, com uma atrofia corretiniana severa, podendo estar ou não associada à neovascularização, também apresenta pela divisão central, e os depósitos são as mesmas pseudo-druzes reticulares. Aqui, mais algumas histórias, a gente consegue ver que elas sempre geram aí essa elevação, muda o contorno, pelo menos isso, na condição pequenininha, muda o contorno dos segmentos externos fotorreceptores. Essa imagem aqui, eu peguei ela para a gente poder visualizar que é difícil de se ver até mesmo com uma propiedêutica armada, com avaliação multimodal. O painel de cima, ele é de uma degeneração da retina de listardil, e a de baixo é da estrofia de Schorzmann. E assim, mesmo com os exames, eu achei que a manifestação de OCT, de alto flúor, é muito parecida, difícil, difícil, desafiador. acho que a gente tem que estar debruçado mesmo nisso, vendo e revendo. Ainda tem a estrofia macular na Carolina do Norte, mais uma autossônica dominante, ela foi descrita como uma degeneração congênita, com alterações pigmentares, os depósitos são trusenóides subretilianos, de bórdos bem definidos, são simétricos, eles acometem a região fluvial, mas tem um impacto visual mínimo. Nesse caso aqui, com certeza, teve um grande impacto visual. Esse painel aqui do B e do D, a gente vê a retinografia dessa alto flúor que tem uma cicatrização, uma radifação do IPR importante, deve ter se associado à membrana neovascular. Outra condição que a gente tem que sempre colocar no nosso arsenal de diagnósticos diferenciais, são o grupo de pontos obnóticos de GAS. A condição genética também vai se associar com esses depósitos amarelados, eles são na maioria das vezes grandes e irregulares e vão aparecer na média periferia. Geralmente não tem nenhuma alteração eletrofisiológica da retina, a função visual é boa também e a OCT a gente acaba não conseguindo identificar, elas são visíveis a alta fluorescência. Essa daqui eu vou confessar que eu tenho dúvidas de onde está localizado o trabalhinho que eu li, ele disse que não tem um estudo histológico desses casos para a gente ter uma definição de qual é a profundidade, qual é a camada que está depositada esses acúmulos. Aqui mais uma imagem, multimodal para a gente, retina, autofluor, OCT, OCT a gente vê que não tem nada, mas na retina colorida e na autofluorescência a gente identifica lá esses depósitos. E os acoloides são depósitos amarelados, grandes, bilaterais, localizados na mácula e também na retina periférica. Elas geralmente quando são menores não afetam elipsoide, mas vão crescendo de volume e acabam provocando também a erosão dos fotorreceptores. A autofluorescência é variável e ela tem uma hiper-altoflúor cercada por um alo hipo-altoflúor. E aí esse padrão se inverte quando a gente fala dos exames com o contraste. Tanto a endocina verde como a anjo-flúor vai ter uma hipofluorescência e um anel hiper. E é isso daquele aspecto de donut nas fases precoces. Aqui a gente consegue ver só a autofluorescência e aí o nível dos depósitos da OCT que está ali subjetilhando. também não o EPR bruta complexo EPR bruta ainda. Aqui então falar um pouquinho também sobre a EMAP que é Extensive Necular Atrophy Episododrusanlike desculpa o inglês ela é caracterizada por uma atrofia severa geográfica combinada com pseudodrusan e tem uma degeneração periférica tipo paving stone enteriférica que também pode estar associada a esses casos. Não foi encontrada nenhuma evidência de hereditariedade e os primeiros sintomas descritos foram a dificuldade de adaptação escuro em um indivíduo com idade em torno de 50 anos que evolui rapidamente com o escotoma central. A gente identifica atrofia com a retinona extensa bilateral simétrica centrada na fove e uma característica curiosa é que o diâmetro vertical é maior que o horizontal dessa atrofia. A progressão é rápida para perda de visão mesmo se a gente não tiver diante de neovascularização de fibrosis subretidiana de edema macular. Os principais diagnósticos diferenciais são as três formas autossômicas dominantes de estrofias maculais que a gente comitou a SORB da Carolina do Norte e a central areolar. Aqui é uma imagem que dá para a gente ver a ritmografia e a autofluor essa característica da atrofia extensa que é comete a região da mácula que leva ao BAV. E só para lembrar que os depósitos são aqueles que a gente comentou depósitos trusenoides subretimiantes. então aqui desculpa aqui a OCT para a gente fixar memorizar bem qual é a característica deles para a gente não deixar passar não confundir eles com as drusas e falar que esse paciente tem uma DMR avançada com atrofia geográfica. Então vamos falar agora a gente está entrando no terço final já da aula da apresentação que são as doenças sistêmicas com depósitos na sua maioria também são os depósitos trusenoides subretimianos eu cheguei a comentar da licença de vitamina A a apresentação é a nitroglopia xerozes conjuntivales pontos de vitó e também xerozes da cor sinais sistêmicos são os tomatites angulares especialmente o TAM e os depósitos são depósitos trusenoides subretimianos também as doenças renais são uma das mais importantes foi algo que eu aprendi com essa com essa aula eu não tinha mais conhecimento também são depósitos trusenoides subretimianos e que eles têm um grande valor para o diagnóstico as doenças que mais se associam são as glomerulamifritis membrana proliferativa principalmente tipo 2 e também as associadas ao C3 que é a membrana proliferativa tipo 1 e 3 as doenças inflamatórias do glomerulo elas vão afetar o glomerulo da mesma forma que elas vão afetar a cor capilar a BRU o EPR então o dano é semelhante pelo acúmulo de material do pós-material também ali na membrana basal então as drusas que mais se associam a essas doenças são as particulares que está a encontrar é o tipo que se encontra com maior frequência nessas doenças cerca de 80% a composição é vitronectina proteína amiloide C5 complexo C5 BC9 e isso daqui é muito importante a presença desses depósitos associada à disfunção renal em um paciente jovem pode ser considerado patoginônico de glomerulo da nefrite considerando proliferativa então é óbvio que a gente não vai acompanhar não vai fazer o diagnóstico da glomerulo da nefrite mas a gente pode contribuir talvez com uma anamnese bem feita e uma avaliação multimodal da ativa e direcionar para o colega nefrologista outra desordem assistente que também tem os depósitos é a síndrome de Alpert uma causa de doença renal hereditária associada à falência renal precoce a mutação que é do gêner de colagem tipo 4 o COL 4 a 3 80% dessas está ligado ao cromossomo X ele não só se manifesta como esses flex na retina mas ele também tem interferência ali no clássico lente cone anterior aqui uma imagem da cirurgia Alpert relacionada ao cromossomo X é interessante aqui que além desses flex que a gente pode olhar ficar na dúvida o diagnóstico etiológico a gente tem que observar que tem um afinamento temporal a fósforo e uma interinatividade também do imitante interno relacionado a essa síndrome de Alpert além dos depósitos isso chama atenção também o pseudo-xantome elástico é um adesorio do metabolismo do cálcio resultado da mutação do ABC C6 ela predispõe uma calcificação tópica que vai acontecer preferencialmente na irmã elástica da membrana de Brut e também vai acometer a vasculatura arterial sistêmica então as manifestações retinianas são as clássicas as trias angioides e também a aparência em casca de laranja que são áreas morseadas com lipósitos amarelados que podem apresentar calcificações essas classificações podem então se associar com os depósitos dezenóides de retinianos finalzinho já da apresentação deu deu pra gente então ver que todos esses depósitos sejam drusas ou pseudo-drus é uma consequência de uma série de processos muito complexos que pode sim ter relação com o envelhecimento mas que a diferenciação deles na clínica é fundamental pra gente poder dar o diagnóstico correto saber como acompanhar tratar o nosso paciente saber se aquilo ali é alarmante ou não qual que é o risco dele perder visão ou não e o entendimento da biogênese das trusas permite que a gente compreenda de forma mais acurada mais precisa onde é que a gente pode agir aonde que as drogas vão vir pra tentar interferir nessa biogênese seja na prevenção ou então no tratamento essas foram as minhas referências é isso muito obrigado galera